Olá, tudo bem? Hoje vamos conhecer o asiático. Olá, bem-vindo! Então, está hoje aqui. Ela será aqui. Chef Kiko, Ole, Liza, Regina e um pequeno velho. Vamos ver como é que é o asiático. Você viu a aventura que a gente vivia em cada um dos países. Ele chegava com os amigos e morava em casa com a família durante 15 dias. Você ficava com ele durante 15 dias. Mochila rapidamente. O pessoal que dorme. Uma ultramaratona, 30 horas, ele está contando aqui pra gente. Caraca, 30 horas. Você corre, Bruno? Não, estou fora. Preciso pegar uma onda. Sim, pega uma onda. Como é que você se alimenta antes da rodada? Você leva na mochila, mais ou menos 6kg de comida na mochila. Barres energéticas, arroz, hidratos de carbono. Então, a gente normalmente em uma hora tem que comer 100kg de hidratos de carbono. É legal. É uma aventura. Arroz cozinhado? Arroz é bom, arroz com soja. Eu gosto de jantar, é arroz com soja. Eu brinco. Hoje é arroz. Esse é um dos últimos anos da sede da EDP. É super bonito. Esse tem quanto tempo? Esse tem 3 meses. Caramba! E mais 4 filhas. Não, tem um pouquinho de organização na vida que você faz. Não perdendo a poesia, mantendo a poesia sempre. Só brinco. Porque ele pensa quanto tempo você dorme por noite, Kiko? Você dorme por noite? Não, não. Não, não. Em janeiro fui obrigado pelos meus sócios para começar a dormir. Mas agora estou dormindo 6 horas. 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. Ultramaratona. 160 quilômetros. 33 horas por mês. Quantos restaurantes? 4? 4. O que você acha mais fácil? Ah, eu acho que é mais fácil pegar um da grana. Mais fácil pegar um da grana. É, mas você pegar um da grana e fica correto. Olha só. Você assistir 4 restaurantes. 4 filhos. É. É. Ultramaratona. Mas a maona que eu peguei tinha 2 metros na esquerda. Já dava correndo de menos. Foi 2 metros. Foi na ericeira. Foi no rife. Foi na pedaula. Estamos fazendo uma viagem com sabor de canadinha. Xochu. Não. Xochu. Xochu. Esse drink todo mundo tem que tomar de difícil. Esse é o drink do asiático. É mesmo?